Boa tarde, pessoal. Desculpem o atraso. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo está me ouvindo, tudo certo? Pessoal que está aqui no YouTube, vocês estão me escutando normal? Pessoal do Instagram me escutando normal? Tudo ótimo? Deixa eu só confirmar se o pessoal do YouTube está me escutando, gente. Está tudo bem? Dani, Alioti. Sim, então vamos dar seguimento, gente. Bem, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda para a nossa live de hoje. Lembrando, para quem não conhece ainda, nós discutimos pontos importantes para te preparar para a prescrição de exercício físico segura para pessoas com doenças crônicas. Então, eu sou professora Carla Montenegro, sou profissional de educação física, doutora em ciências da saúde e atuo na área de prescrição de exercício físico para grupos especiais, para pessoas com doenças crônicas há mais de 13 anos. E o nosso tema da live de hoje é exatamente como atender com segurança alunos que tenham doenças crônicas, mas no atendimento à distância. E porque estamos, até pensei no tema para essa live, focada na parte do atendimento online, gente. Porque a gente sabe que é uma realidade, já era antes da pandemia, e com a pandemia, isso acabou se perdendo uma necessidade do profissional de educação física e todos os profissionais da área da saúde acabaram se adequando em relação a esse perfil de atendimento. Hoje, nós estamos vivenciando uma nova onda da questão da Covid, no sentido de muitas pessoas estão com medo de ir para a rua, de voltar para o presencial, estão mais resguardados por conta do aumento do número de casos, apesar de todas as questões ainda sendo discutidas na ciência, a gente sabe que hoje é considerado uma das tendências fitness o atendimento online. E, além disso, depois que a gente experimenta, a gente sabe que o atendimento à distância acaba sendo uma forma de a gente conseguir alavancar o faturamento, visto que a gente consegue otimizar a agenda, otimizar o tempo de deslocamento, e consegue atender pessoas extrapolando fronteiras, pessoas que talvez, por distância geográfica, então, por questões geográficas, a gente não conseguiria atender. Mas a grande questão é quando a gente fala num atendimento focado à saúde, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas, sempre surge aquela questão. Será que é seguro, Carla? Eu posso realmente atender à distância aos meus alunos que têm algum diagnóstico, que têm doenças. Pessoal, é importante a gente entender que eu mesma sou uma pessoa que eu tinha um bloqueio e um certo preconceito em relação ao atendimento à distância. Eu achava, primeiro de tudo, que não era 100% seguro. Eu achava que eu não ia proporcionar resultados para os meus alunos, principalmente meus alunos de personal, diferente do que era no presencial. Então, que o meu atendimento ia ficar abaixo em questão de qualidade, em questão de resultado no online do presencial. Mas, logo que a pandemia começou, isso acabou se tornando uma necessidade. Eu tinha, principalmente, muitos idosos que tinham medo de estar presencialmente para a prática de atividade física, não queriam ir para a academia, ou não queriam ir para a academia do prédio, ou mesmo me receber dentro da casa deles para o atendimento particular, apesar de todos os cuidados. E aí, eu acabei tendo essa necessidade de me adaptar, iniciar aí uma jornada de entender e proporcionar esse atendimento à distância. E aí, já falo uma coisa, para todos os meus clientes, eu consegui fazer isso? Não, não foi para todos os meus clientes. Existem alguns alunos que realmente a gente não vai ter recomendação para o atendimento à distância. Então, o primeiro ponto é priorizar a segurança. Então, quando a gente avalia e sabe que o atendimento à distância, não estar com uma pessoa fisicamente do lado, se torna risco, a gente contraindica de cara. Então, entendam que, apesar de ser uma tendência, uma ferramenta sensacional, uma possibilidade sensacional, eu sou uma das defensoras do atendimento à distância, é importante a gente saber que não vai ser indicação absoluta. Vão ter alguns casos que a gente contraindica, por questão de segurança, o atendimento à distância. Então, para isso, é preciso que eu saiba quais pontos eu preciso avaliar, tanto em questão de plausibilidade, quanto o risco do exercício físico pode proporcionar distância. Primeiro de tudo, então, uma das barreiras que eu encontrei nessa migração para atendimento à distância, acesso à internet, e facilidade para esse acesso. Quem trabalha com um idoso, principalmente no começo, sentiu essa dificuldade. Tem idosos que não se sentiam tão confortáveis na questão de ferramentas. Então, qual a melhor ferramenta a utilizar? Então, a gente sabe que existem diversas ferramentas que proporcionam esse chat, essa conversa em tempo real, essa comunicação efetiva. Mas, dependendo da ferramenta, tem ferramenta que é muito boa, mas que é uma dificuldade para o acesso do idoso. Então, não vou citar nomes de ferramentas até para não fazer nenhum tipo de propaganda, mas não é a mesma ferramenta que foi bom para um aluno que acabou sendo bom para outros. Então, tinha aluno que eu atendia com uma determinada ferramenta e tinha outro que eu atendia com outra ferramenta. E, muitas vezes, aquele que tinha maior dificuldade, mas não tinha contraindicações para o atendimento para o atendimento. que eu atendia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto